E voltamos com mais Age of Sigmar, Realms of Ruins. Vamos lá, sem perder tempo. Capítulo 7. O jogo de Sigrun. Deixa eu ver se tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, eu sei algoritmo romano. O jogo de Sigrun, presa pelos vins rapazes cruels... Rapazes cruels é o nome dos orcs. Sigrun foi compelido a lutar contra Medúmido. Independentemente do risco. Afim de criar uma oportunidade para suas forças escaparem do charco. Vamos lá. Ah, se vocês estiverem assistindo esse vídeo pelo celular... Hypem o vídeo. Tem um botãozinho pra hypar. E se você estiver vendo pela televisão... Subscribe and like the video. Eu tô falando em inglês porque o algoritmo entende. Eu acho. Eu espero que essa missão seja mais fácil que a outra. Caramba! A gente vai matar o líder dos orcs aqui, né? Já? Enfim com isso, prato! Eu vou curtir os mundos mortais de uma outra peça! Sim! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, rapaz! Vamos tentar ser o mais rápido possível Aqui, né? Aê, vamos lá Eu vou salvar essa merda aqui, né? Só pra garantir, salva por cima aqui Eu não quero ter que ficar voltando a missão Refazendo a missão toda hora, né? Vamos lá A Sigrun tem uma habilidade nova aqui Que é uma tempestade Causa muito dano a todos os inimigos atingidos Legal Olha lá os cachorris Mata logo Ainda bem que tem poucos inimigos aqui, né? Nosos inimigos estão aqui Tá, vamos lá Continua a ir, não falte Os atacos atingidos ganham batalhas Esse cara contava como um bicho Cara, o cachorrinho contava como dessa unidade aqui Eles estão divididos, mas eles contam como de um grupo só Pronto Vamos quebrar aqui A lá quebrou com um tapa Esses cachorros aqui, esses inimigos vão lutar comigo Vamos tacar uma tempestade aqui Nossa Olha o dano Sai da área da torre Agora mata aqui Será que consigo destruir essa torre aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rápido, 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 rápido Eu acho que dá, hein Um Nossa, mais um tapa Caralho, o dano O dano da torre, cara Quase que eu perdi metade da vida aqui Essa missão promete, hein Pronto, vamos lá Opa Não tem mais cachorro Tá lá Agora vem os malucos do martelinho Aê Aê Por que que você tem Tem uns inimigos parados aqui com metade da vida? Tem uns caras parados aqui com metade da vida Será que ela lutou com eles durante a cinemática? Acho que não, né? Resgate as unidades de Eternos Mas cadê? Será que era pra ter unidade pra resgatar aqui? Opa Vamos voar aqui Dá uma barragem aqui Usa a tempestade ali Olha o dano Olha o dano dela A vitória do morto Pronto, atordou aqui Pronto, derrubamos aqui Aqui talvez dê pra fazer alguma coisa Quando a gente capturar esse conduíte aqui Talvez um negócio de cura Hum, deixa eu me pensar Vamos salvar aqui pra não ter que ver cinemática tudo de novo Salva aqui Aqui em cima parece que tem inimigo Mas eu nem passei por aqui Depois eu vejo Deixa eu ver com esses caras aqui Oh Marteletes Os martelinhos do Thor aqui Bate Dá o upgrade aqui A gente tá matando o maluco da balista Ele não tá nem se mexendo Ele entrou em choque A gente tá perdendo vida Mas ele não tá se mexendo Mata aqui Boa Bate Aqui a gente pode se curar agora Ei Tem uma estátua aqui Enchendo nossa vida Vamos ir pra cá Ah Ah, tem uns caras aqui lutando Vamos tacar magia aqui Então são esses os caras que tem que ser resgatados Dessa porrada aqui Esses caras tem que voltar, né Então com a vida baixa, volta pra cá Vamos subir aqui Ativa a Furious Retribution Eu fui ativar isso Por causa da tempestade Mas eu vou ativar E mesmo que eu tenha a tempestade pra usar A gente tem que descer a porrada aqui, né Aê Boa Será que dá pra matar A torre inimiga aqui no meio Essas torres são um baita problema, hein Eita Eu não vou entrar ali, não Eu não vou entrar ali naquele meio, não Aquele ó que vai matar meu personagem Tenho certeza que ele vai matar A torre, olha a torre, olha a diferença Quando a gente ataca a torre certo Oh, ela perde vida bem rápido agora Oh, tem uns caras brigando ali Eu não preciso agir Ou eles estão armazenados Os inimigos estão aqui Vitória ou mortos Porra, barilha Esses caras são bem tanques Esses malucos aqui Essa unidade dos Orcs Ela é engraçada, né Parece o Titã que carrega os Orcs no Shingeki no Teodinho, Titã em Carroça. Quem lembra, quem lembrou, lembrou. Pronto. Agora, ó. Pronto. Vão pra lá, vocês. Vocês estão morrendo. Eu vou ficar... Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Olha só, tem inimigos aqui. Recua pra cá. Vamos pular aqui. Pronto, olha o dano, cara. Os caras estão virando na gente aqui, ó. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Caralho, vai morrer todo mundo. Recurde essa merda aqui. Meu irmão. O dano que a gente levou na cara. Eu acho que dá pra matar, mas tem que esperar o arauto da retidão voltar. Tem que esperar o pulo voltar. Eu vejo o inimigo. Não se torne. Vamos bater aqui. Caralho, eu tomei. Vai base, vai base, maluco. Caralho, a gente tomou muito dano aqui, cara. Olha o cara parado, igual um botão aqui. Ah, mano. O Orc vai cercar a gente aqui. Fudeu. Fudeu aqui. Olha o que ele usou aqui. Ele usou um veneno aqui. Ah lá, matou todo mundo, cara. Recua, recua, recua. Recua também, vamos recuar, foda-se. Caralho, quase que morreu todo mundo, cara. Vamos recuar com a Sigrun e com os soldados aqui. Cara, quase que todo mundo morre. Prática, quando ele usou aquele veneno ali, no chão, quase que todo mundo foi pro saco ali. Vamos ter que se curar. Vamos ver aqui com essas unidades aqui. Eu acho que elas são capazes de causar um dano aqui. Vou tentar. Vamos vir aqui. Ah, mano, parou nele aqui. Eu quero bater ali, parou nele, filha da puta. Vamos recuar, foda-se. Recua logo. Quando todo mundo aqui encher a vida, a gente volta. Desgraçado. Eu vou precisar desses caras pra prender o general. E vou precisar dessas unidades pra matar os arqueiros deles. Caramba, cara. Os promotores eu vou controlar sozinho aqui. Deixa eu até salvar pra não me fuder aqui. Né? Só pra garantir. Eu adoro esse save, só pra garantir. Eu já não vou terminar a missão no tempo de ganhar a recompensa, né? A gente já sabe. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Eu vou pular nas costas. E aí a gente dá aquele gank muito foda aqui. Se ele usar a habilidade de novo na gente, fodeu. Se o chefão usar a habilidade na gente de novo, já era. Vamos lá. Agora foi. Parece que foi. Conseguimos. Porra daria aqui. Mata aqui atrás. Eles não conseguem atirar na gente. Ô, fodeu. Sai daqui. Sai do veneno. Cara. É muito dano. Corre pra base. Morreu. Nossa. Quase que a gente perdeu o nosso arqueiro aqui. Pro veneno ali. Se eu tivesse tempestade, eu gastava aqui. Vou ter que guardar. Cacete. 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 Só tenho isso pra falar, galera. Cacete. Mata. 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 Quando capturar aqui, eu vou fazer outro ponto de cura aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos pra cá. Malu, que missão difícil. Aqui em cima a gente matou tudo. Aqui tem uns merda aqui. Aqui eu não sei muito bem como que eu vou matar eles. Acho que é melhor esperar. E se eu vier pra cá? Vamos voar. Vamos dar uma olhada aqui. Acabou de voltar a barragem aqui, mas eu não vou gastar. Opa. Opa. Vamos fazer aqui um negócio aqui. O que que tá acontecendo aqui? Puta merda. Os caras tão atacando a gente. Tem que seguir. Tem que continuar. Se a gente não for pra frente aqui... Se a gente não for pra frente aqui, a gente tá ferrado, cara. Tempestade. Tempestade. Pronto. Pula. Esmarga esse merda aqui. Os caras tão quebrando tudo aqui, velho. Tem que fugir. Eles vão vir atrás de mim aqui. Vamos correr, vamos correr. A gente ficou aqui até se curar. Tchau. Não vale a pena estar aqui por mais tempo do que o necessário. Necessário. Vão vir aqui pra baixo. Tem uns aliados nossos lutando aqui. Ó, usar... Usar a merda de um veneno aqui, cara. Vamos ajudar aqui na porradaria. Esse inimigo aqui usou um veneno nos outros aqui. Mata aqui. Ah lá, usou o veneno de novo, cara. Filho da puta. Ah lá, perdi todo mundo. Caralho. Caralho. Eu tenho que alterar minha posição. O veneno de novo. O veneno assalou-me. O veneno assalou-me. O veneno assalou-me. Mata. Mata. Caralho. Eu perdi duas unidades. Aqui eu podia ter salvo e essa daqui. Morreram as duas. Vamos construir cura aqui. Que merda, cara. Ah, os caras tão chegando aqui, ó. Eles vão quebrar tudo aqui. Vai, Sigrun. Eu não vou destruir toro nenhuma, não, cara. Acho que eu vou só ir embora e foda-se. Vou passar por aqui e não vou quebrar toro nenhuma. Só cura e vou embora. Cura. No que curou o suficiente é tchau. Vamos lá. Vamos salvar aqui o jogo. Só pra garantir salva. Eu vou apanhar, tá? Eu tenho quase certeza. Eu não vou dar conta de conseguir fazer essa missão sem as unidades que eu deveria ter... Ah, 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 ah. Olha aquilo ali. Não, já recua pela... Olha isso, cara. Já fodeu o jogo aqui. Do nada, viu, os caras no caminho. Porra, fodeu aqui o negócio aqui. Atira aqui já. Cura logo. A gente vai tomar uma emboscada aqui e vai morrer. O cara fodeu a gente ali, mano. O bichinho ali. Demora pra curar, velho. Quando a gente quer curar, demora um ano. Quando tá construindo é rapidinho. Subidinho. Vai, vai. Ah, ah, chegou. Chegou, filha da puta aqui. Vai embora. Torre, vai pra lá. Torre. Aê. Não é pra atacar a torre. É pra ir embora. Não é pra atacar ninguém, não. Ah, vamos ter que atacar aqui. Ou dá tempo de matar. Dá tempo de matar? Dá tempo de matar ou não? Tá. Corre. Não fica aqui não, filha da puta. Aê. Caralho. Pronto, aqui dá pra matar geral. Nós temos que mostrar o caminho. Vou guardar as magias da Sigrun pra gastar depois. Eu não vou usar Retribution aqui. Esse bicho é fraco. Tecnicamente. Ele tem armadura, mas ele é fraco. Pronto, vamos passar por aqui. Tá maluco, cara. Mata aqui. Fogo rápido aqui. Pronto, fogo rápido dá um dano bom. Agora sai, 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 sai. Ah, torre, pegou a gente. Ah, velho. Pegou aqui o cara, morreu. Morreu aqui. Porra. A Sigrun vai ter que matar a torre aqui, cara. Mata a torre ali. Esse cara aqui tá morto. Sai. Mata a torre. Ninguém ataca a torre, velho. Pronto. Pronto. Olha a merda. Olha o tamanho do tolete, cara. Caralho. Eu não vou voltar porque eu acho que vai ter um grupo gigantesco de inimigos ali. Vamos ver agora. Se a gente não receber ajuda, já era. Ele tá vindo pra cima, eu tenho que matar ele. Eu tenho que matar o filha da puta. Ele tá vindo pra cima. Ó, 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 ó. Ácido no pé dos outros. Caralho. Por que, cara? Pronto. Isso aqui. Agora ele vai matar todo mundo aqui, ó. Olha isso. Jogou a aço no pé dela. Já era aqui. Morreu. Usa a aura fortificante aqui. Ó, vai matar aqui. Charge aqui. Parece que a gente já tornou o filho da puta, mas ele vai morrer, não. Ó, ele tá perdendo a vida aqui. Já era, mano. Sumiu. Nossa, fodeu. Recua, 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 recua. Fodeu aqui, recua. Não, morreu. Perdi aqui. Caralho, não dá não, cara. Vamos lá. Não tá curando não essa merda? Parecia que tava bugado aqui. O fode é aquela torre ali, cara. Eu acho que dá pra matar a torre se a gente... Ó, vamos matar aqui. Vamos matar aquele be... Ó, esse cara aqui não ataca. Voltou. Eu acho que eu não preciso passar por ali. Eu posso vir por aqui, né? Ou é melhor passar por aqui por cima? Acho que é melhor por aqui por cima. Pra não correr risco de tomar a emboscada ali. O guerreiro statico enviou a defesa. Vamos, 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 vamos. Não, não, na linha não. Caralho! Quase que o maluco passou aqui. Ataca aqui. Usa a aura fortificante. Pronto, geral usou a aura aqui. Eu ainda tenho como usar um buff. Eu ainda tenho como usar um buff pra matar os caras. O fode é isso aqui, ó. Vem essas feras tancudas aqui. Os bichos não morrem, não. Os bichos não morrem, não. Nossos bichos estão prontos aqui. Nós temos que mostrar o caminho. Cara, vou ter que voltar pra me curar nessa merda, não vou. Nós vamos prevalecer hoje. Vamos vir aqui. Nós precisamos se mover. O que é nosso ordem? Não se torne. Vamos ter que voltar pra se curar aqui. Maneuvers ganham batalhas. Tempestade. Matei metade deles. Queria ter matado mais. Mata aqui. Ainda tem mais pontos pra gastar. Não vai. Ainda tem mais pontos pra gastar. Nossos foes estão aqui. Não tem tempo pra idleness. Vanguard Raptors, prontos. Nós vamos derrotar esse foe. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Destrói essa torre aqui. Parece que tá sendo mais fácil agora. Agora sim. Daquela outra vez, eu não sei por que que tava dando isso aqui. Vamos curar a Sigrun aqui. Full HP, a gente vai conseguir passar naquela merda ali. Daquele chefão. Cara, eu perdi umas unidades no caminho que eu não devia ter perdido. Essa missão é filha da puta. Eu acho que essa missão bugou. Naquela hora que a gente viu os soldadinhos orques parados ali com metade da vida, bem aqui, nessa área aqui de baixo, eu acho que era pra salvar alguém, mas o jogo não deixou. Então eu já fiquei capado de uma unidade ali que eu não salvei. Então o jogo simplesmente não deixou eu salvar. Tenho quase certeza. Ok. Dá pra lutar contra as unidades dele sem a necessidade de usar os poderes da Sigrun. Mas quando ele aparece, tem que usar. O que você quer que nós façamos? Temos ordens de mover. O inimigo espalha ele. Ok. Oh, 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 oh. Caralho, já deu merda. Vem pra cá. Ataca aqui. Eu vou segurar aqui os poderes da Sigrun até o babaca aparecer. Quando ele aparecer, eu taco uma tempestade nele. Ou eu guardo pros inimigos, né? Ah, o bicho tem escudo. Ah, o chefão deu o escudo pra ele. Vamos lá. Pera, ele tem uma arma de fogo. Ah, o cajado dele ativa. Eu pensei que ele tivesse uma arma de fogo, mas é o cajado. Beleza, ele é fraco, cara. Ele não é forte. O problema é esses ácidos que eles ficam jogando no chão. Aí, fugiu. Vamos vir aqui. Tempestade aqui. Tempestade aqui. Volta, 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 volta. Retar... Ah, caralho. Beleza, atira. Sai. Ah, mano. Pegou a gente, cara. Recua, filha da puta. Recua. Caralho. Tomara que ele não encha a vida. Senão, aí vai ser foda, né? Pra derrotar esse cara aqui. Eu não posso perder minhas unidades aqui. Maluco. Tudo errado essa missão. Agora faz sentido o título da missão, né? O jogo de Sigro. Da vagabunda. Tudo errado, cara. Dá pra passar pelo meio agora com a cura aqui, né? Vamos lá. Salva. Não tem mais o que usar, mas estão todos eles com a vida baixa. Eu posso até usar o fogo rápido aqui pra dar mais dano. Mas vai ser a última coisa que eu vou castar ali. Fogo rápido. Eu vou dar charge com a Sigro nos bichos ali. E vou tacar um fogo rápido ali. É a melhor coisa, talvez a única que a gente possa fazer. Os Orcs capturaram um lado, mas não capturaram o outro. Vai, 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 vai. A gente vai capturar aqui e vai ter magia de novo. Não vai ter unidade, mas vai ter magia. Ah, fugiu, otário. Os orcs caíram todos caíram. Não tem ninguém que se esconder atrás. Ele fugiu. Morre logo. Vamos quebrar tudo aqui. Construir mais um posto de cura aqui. Mais um posto de saúde aqui. Mais um UPA. Caralho. Que episódio fodido. Só apanhei. Nem quando o jogo é mais simples, o episódio é simples, eu deixo de apanhar. Vamos lá. Vamos construir aqui o negócio de cura. Aqui é melhor pra voltar, né? Do que ter que ficar voltando pro inferno. Ó, tem duas torres aqui. Já é merda. Se eu tivesse o cara pra subir aqui, eu quebrava uma torre, mas já não tenho. Porra. Eu vou apanhar. Eu tenho certeza. Essas torres aqui, elas vão... Elas vão ter uma emboscada que vai me matar. Tenho certeza. Talvez eu deva ir sozinho com a Sigrun, na torre ali. Vamos salvar aqui nessa merda aqui. Eu acho que não dá pra ganhar só com três, mas vamos salvar mesmo assim. Vamos fazer milagre aqui. Esse foco vai ser rompido. Vamos tacar a tempestade aqui. A gente não toma muito dano daqueles arqueiros ali. Então não tem problema, desce aqui. Agora que eu tô vendo, desce aqui. Melhor coisa que a gente faz, fica aqui. Atira aqui nos inimigos. A emboscada deles falhou, porque eu consegui ser rápido aqui. Tá, vamos lá. Sobe aqui. Enquanto a gente tá vindo por aqui, aquela luz vai pra lá. Dá pra passar. Vamos lá. Só não pisa no negócio. Pelo amor de Deus, Sigrun. Ah, não, 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 não. Volta, volta. Trai eles. Oh, ha. Os caras ficam vindo pra cima, cara. Chatão um negócio desse. Prontos? E desce! Aê, pronto, vamos lá. Vamos subir aqui, rápido. Caramba, conseguimos subir. Não, eu tô cagando pra essa torre, tá? Só sobe. Rápido. Sobe aqui, rápido. Mata aqui. Não, não, não. Ah! Maluco! Cara, eu vou coringar aqui, velho. A torre pega até aqui em cima, cara. Vou coringar nessa merda aqui. Caralho, a torre pegou ali. Na beirada da escada, cara. Você tá de palhaçada comigo, jogo. Ah, vamos lá, Sigurum, vem pra cá. Tudo de novo, cara. Vamos ter que vir aqui pra baixo, fazer tudo de novo. Curar. Não passa por aí, não! Caralho! Ah, traiu a torre, velho. Sobe aqui. Ah, mano, sai daqui. Sai, 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 sai. Não passa por aí, não. O auto-path desse jogo é um lixo. Não dá pra controlar direito. Tu bota pra... Vem pra cá, a unidade vem pra cá. Pronto, fica aqui. Vamos pegar a Sigurum sozinha. E ela vai conseguir matar ali. Se é que eu consigo passar sem agrar, né? Tem essa chance, ó. Ó. Vamos ver se ela vai pra onde eu mandei. Ou ela vai fazer uma curva toda retardada. Eu acho que ela vai pra onde eu mandei. Mas o grupo não vai. O grupo fica torto. Como não tem espaço pro grupo, eles andam errado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, o charge aqui já mata três, já. Tenho duzentos e pouco desse recurso aqui. Eu vou guardar pro chefão, pro líder deles. Eu vou curar o inimigo. Eu vou curar o inimigo. Uma eternidade de guerra. Agora eu vou curar a desgraçada da Sigurum. E agora sim, a gente tem segurança pra avançar. Olha, eu acho que essa é a pior missão de todas. Não é a missão de antes. É essa daqui. Não é aquela missão da... Da mulher do... A líder do Tzint. É essa daqui. É essa daqui. Isso aqui é interessante. Cura e reforça unidades inimigas... Unidades inimigas aliadas? Cura e reforça unidades inimigas aliadas. Permite uma unidade essa... Unidades inimigas aliadas. Que porra é essa? Caramba, que estranho. Não entendi. Como é que eu abro aqui a porta? A Sigurum tem que chegar no portão e desafiar o cara, né? Provavelmente. Unidades inimigas aliadas. Que estranho. Não há tempo para a idoneza. Eu acho que agora ele não tem mais Lakai pra proteger ele. Então vai ser eu sozinho com ela, né? Aê! O quê? Vitória? Não acredito. Eu apanhei tudo isso pra não derrotar o cara aqui? Ah, não acredito, cara. Ah lá, toda fodida. Vai, Sigurum. Ele não vai lutar limpo. Cacete! Vai matar a Sigurum! Maliuco! 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 Péssima ideia Ela vai ser reforjada Caramba, ela morreu de verdade Caramba Corre, maluco Tu traiu ele Caraca, velho Que final foda Cara, a Sigrun morreu Ela morreu Ela morreu A Sigrun Morreu Ela morreu de verdade Caraca, velho Bom, no próximo episódio a gente continua esse sofrimento aqui que eu passei Fui!